Olá Tolkien Talkers! Venham hoje comigo descobrir o que há à venda sobre Tolkien e de Tolkien aqui em Portugal. Tchau, tchau! 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 aqui este livro que é bem curioso, que se chama A Conversa com o Senhor dos Anéis, de João Antunes. João Antunes é um jornalista português e ele teve a oportunidade de fazer entrevistas aos vários atores dos filmes, também ao Peter Jackson, ao Howard Shore e também a outras pessoas de equipa técnica e este livro contém, então, as entrevistas que ele fez a estas celebridades. Temos aqui também este livro que vocês devem conhecer, pois é de um autor brasileiro, livros Gandra Martins Filho, O Mundo do Senhor dos Anéis. Temos aqui este livro de Vicente Ferré, Tolkien, Nas Margens da Terra-Média. Este autor tem vários livros sobre Tolkien e neste ele fala sobre os personagens, sobre a geografia da Terra-Média, como Tolkien aborda a morte no Senhor dos Anéis. Há também uma espécie de guia. Temos também duas biografias, uma de Michael White, Tolkien, uma biografia e temos esta aqui de Joseph Pierce, que foi a primeira biografia que eu li de Tolkien, O Homem e o Mito. Temos também aqui este livro, O Senhor dos Anéis, ou a Tentação e o Mal, da Isabel Smádia, que tal como o nome diz, aborda o mal na obra de Tolkien. E temos ainda mais um livro curioso que está noutra secção. Venham comigo. Sabem aqueles livrinhos de estudo de grandes obras que normalmente saem em exames de línguas, como por exemplo, obras de Fernando Pessoa, de Machado de Assis, de Eça de Queiroz. Temos também um livrinho de Tolkien, desse género, dos apontamentos Europa-Amédica, explicam Tolkien, O Senhor dos Anéis e O Hobbit, para uma melhor atuação nas aulas e para uma melhor preparação para os exames. E é isto pessoal, espero muito que tenham gostado deste vídeo, por isso, se ainda não o fizeram, deixem like, comentem aí em baixo o que acharam e subscrevam-se aqui no canal. Sigam também as nossas redes sociais, o Facebook, o Twitter, o Instagram, sigam também o nosso blog e junte-se a nós no grupo de discussão do Facebook, o Dragon Verde. Sigam também as páginas parceiras do canal, os links vão estar todos aqui em baixo na caixa de inscrição. E têm mais duas maneiras de poder ajudar o canal. Pessoal, e no Brasil, se quiserem comprar livros através da Amazon, façam-no utilizando os links do TT. E também se podem tornar padrinhos ou madrinhas aqui do canal, ajudar com uma certa quantia monetária e sem colocar compromisso. Quero muito agradecer à Europa América e à gerente da loja, Almira Vila Nova, por me ter deixado de gravar aqui dentro da livraria. E é isto pessoal, espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos-nos no próximo e um grande beijinho. E é isto pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo.